A base é o árabe, a gente gosta muito dessa caracterização, é, árabe com cigano, porque os árabes também tiveram influência cigana no meio, sabe? Mas a base é o árabe, então tem o cigano árabe, certo? Não é o cigano tradicional, não. E nós temos alguma informação, né? Lá não somos árabe, nós estamos dentro do mundo, mas já vou poder trabalhar aqui dentro do conhecimento do mínimo daquilo que eu quero agradecer para você, bem, tá? A base é o árabe, o árabe, o árabe, o árabe, o árabe. E ela, e quando eu vi o pecado, eu vi algum monte de dança de cigano, depois de uma abração, eu vi um monte de dança, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Mas tem, aí ficou louco, entende? A base é a árabe, mas tem um pouco, quando você fala, viu? Você tá falando das tribos, é, bedunenas, as tribos bedunenas são os ciganos que vieram na mãe da índia, então uma coisa remete à outra, entende? A origem de tudo isso é a índia, né? Mas quem chegou lá nos países árabes... Quanto é pouca história do mundo? São mais de 20 países árabes...